E a primeira sessão do ano na Câmara Municipal de Rio Preto foi tranquila. O plenário estava lotado. As comissões especiais foram aceitas, mas não foram escolhidos os membros, porque três vereadores não teriam sido chamados para assinar o requerimento e por isso entraram com recurso. Com o plenário lotado, os vereadores iniciaram os trabalhos do ano. Na primeira sessão ordinária, foram votadas as 19 comissões permanentes, entre elas a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Obras e a de Finanças, cada uma com três membros e um suplente. Algumas comissões são mais ativas, outras menos ativas, que servem para serem discutidos assuntos de uma forma geral. O que chamou a atenção é que a maioria das comissões ficou com os vereadores da oposição. A gente espera que essas pessoas que estão compondo esses grupos, esses vereadores, tenham esse espírito público e tenham atitudes realmente dentro da ética, dentro da legalidade, pensando na cidade e não nos seus interesses pessoais. A composição dos membros das três seis comissões de investigações especiais que foram protocoladas durante o recesso não foi feita. É que três vereadores não teriam sido chamados para assinar o requerimento e entraram com recurso. As comissões vão investigar supostas irregularidades em contratos e benefícios na gestão do ex-prefeito Valdomiro Lopes. Duas foram protocoladas pelo vereador Marco Rilo, do PT. Uma pretende investigar o contrato com a empresa de lixo da cidade e a prefeitura. E a outra, irregularidades no programa Auxílio Atleta. Tentei há oito anos investigar isso, tenho todos os levantamentos e não consegui porque a base do governo obstruiu até a convocação de secretário. A terceira comissão foi proposta pelo vereador Renato Pupo, do PSD. Ele quer investigar um suposto superfaturamento, demora e ineficiência das obras anti-enchente. O requerimento tem quatro fatos determinados. O atraso, que já passa de dois anos. O superfaturamento, porque essa obra era orçada inicialmente em 25 milhões de reais e com os aditivos recebidos já passou da casa dos 160 milhões de reais. A ineficácia ou ineficiência da obra, porque ela foi feita para evitar enchentes e as chuvas de janeiro mostraram que esse objetivo não foi alcançado. E a má qualidade, porque onde houve intervenção relacionada a essa obra, outros problemas surgiram.